E atenção, foi autorizado pelo prefeito de Maringá o aumento da tarifa do ônibus da circular aqui na cidade. Segunda-feira, o valor tá mais caro pra você andar de ônibus aqui na cidade. Um detalhe que chama atenção é que em menos de seis meses foi autorizado pelo prefeito o segundo aumento. Venha ver a reportagem com a Raíssa Alves. R$ 3,90? Sei lá, eu acho que é caro. Pois é, se já tá todo mundo achando a passagem do transporte coletivo de Maringá cara, imagine com mais um aumento, hein? Ah, exagera, né? Ah, sei lá, tá muito... ninguém vai nada, né? Vai ficar pesado mais ainda, né? Vai, vai ficar muito pesado, né? O novo reajuste já tem data pra entrar em vigor na próxima segunda-feira. E o valor também já foi decidido entre Prefeitura e TCCC. sai de R$ 3,60 e vai pra R$ 3,90. Na realidade, houve uma análise da Prefeitura em cima dos números dos custos da empresa, mas levando em conta, principalmente, a possibilidade de pagamento pelo usuário. Então, o usuário hoje, se esforçando ao máximo, vai conseguir pagar R$ 3,90. Nós não teríamos a mínima condição de atender o pedido da empresa que solicitava pelo menos R$ 4,25 de tarifa. Esse já é o segundo aumento em menos de seis meses. Em 2017, o preço da passagem não foi reajustado. A empresa teria que cumprir uma série de exigências pra que, então, o município autorizasse o reajuste. Apesar do aumento, a Prefeitura reconhece que a qualidade do transporte coletivo de Maringá ainda está longe do ideal. Ainda faltam corredores exclusivos para o transporte coletivo, agilidade e conforto aos passageiros. Pelo menos, essa também é a opinião de quem usa o transporte todos os dias. O preço da passagem deveria custar aí em torno dos R$ 3,00, né? Pra ficar bom pra todo mundo, né? E você tava sabendo desse aumento, um novo aumento aí pra segunda-feira? Não, não. Até, inclusive, agora eu coloquei passes, né? R$ 100,00, eu nem, nem tava sabendo. Na próxima vez que você for abastecer de novo, vai aumentar um pouquinho mais, vai estar um pouquinho mais? Então, tem que tá, né? Meu Deus, tem que... não tá fácil, né? Há muito o que ser feito ainda no Serviço de Transporte Coletivo de Maringá para que ele possa melhorar. Algumas coisas dependem do próprio município. A implantação de corredores de ônibus, agilidade, abrigos nos pontos e tudo mais. Mas muitas coisas também dependem da empresa, como principalmente a melhor qualidade dos veículos, que ofereça mais conforto para os passageiros. Tá aí o chefe de gabinete Domingos Trevisão falando? E o aumento foi autorizado pelo prefeito Ulisses Maia e vai pra R$ 3,90 o valor da circular.